Oração a São João Galberto Amado São João Galberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por nossa igreja. Que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e por vós, para que aprendamos também nós a graça do perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.